Pessoal, boa noite, aqui é André Helena do canal Somos Luz, André Helena. Se inscrevam, deixem o joinha. Hoje eu vou estar dando continuidade sobre aquele vídeo da Frida Kahlo que dizia sobre, se eu tiver que te pedir, já não quero mais. E é interessante que eu recebi alguns comentários assim, né, agradecendo, gratidão e pessoas dizendo, nossa, eu preciso aprender a fazer isso. Nossa, mas isso é possível. Nossa, mas será que eu não estaria sendo muito exigente? Nossa, mas é aquela coisa que cada um cuida de si. Então, né, gente? Hoje eu quero abordar, esse cada um que cuida de si a gente vê depois, mas hoje eu quero abordar a questão de que você pedir, você informar, para o outro, o que você busca na relação, o que você entende que faz bem para si e para a relação, não tem nada de errado. Nada de errado. Não é exigência, não é ser folgada, não é ser uma pessoa rígida, não é ser uma pessoa insatisfeita. Não, é apenas eu localizar o que eu gosto, né, a forma que eu gosto de ser amada, tratada, desejada e colocar isso de forma limpa, tranquila, transparente. Tem pessoas que não têm, não conseguem identificar qual é a forma de ser amada, de ser amado. Mas como assim? Eu serei amado? Se acontecer isso, isso, aquilo? Eu serei aceito? Eu serei valorizado? Se eu for tratado desse jeito? E que a pessoa, se ela não tem isso definido, preservado, elaborado dentro dela, primeiro que ela vibra isso, né? Qualquer coisa, eu não sei o que eu quero. Qualquer coisa, qualquer migalha, qualquer situação está bom para mim. Se ela pensa assim sobre ela, ela vibra isso. Então, é grande, né, o risco que ela corre de estar atraindo alguém assim para ela. Mas, quando você consegue, né, quando você tem um autoconhecimento, você tem amor próprio, você tem autorrespeito, você consegue identificar. Eu sei o que é bom para mim e o que não é. E eu não estou falando, gente, de ego, porque eu quero. Não é isso. Eu estou falando de relacionamentos saudáveis. Mas, primeiro, né, para eu adquirir, para eu atrair um relacionamento saudável, a relação comigo precisa ser saudável. Eu preciso ver o que eu vibro, como eu me trato. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, a vida te trata como você se trata. Então, se eu não consigo, né, passar ao outro, como eu gosto de ser tratada, porque eu nem sei como é, aí fica difícil. Peço que para que faça uma lista. O que eu busco em alguém? Como que eu quero ser tratada e respeitada? Faz uma lista. Eu tenho uma lista. Minha lista tem mais ou menos, assim, uns 100 itens. Detaladinho, detalhes, né? Tem umas coisas assim que podem ser mais bobinhas, mas não importa. São coisas importantes para mim. E eu peço também para que o outro faça, faça uma lista do que você gostaria de receber de mim. Se forem coisas muito fora do meu eu, e eu realmente, eu tentei, e eu não consegui te dar, tudo bem, a gente entra num acordo para que isso possa ser respeitado, para que isso possa ser substituído, de repente, não é? Para algo que eu possa dar. Mas a gente tem que dar essa oportunidade para o outro, né? Olha, aqui está a minha listinha, né? E a tua, qual é? Fala. Fala que eu também estou disposta a te dar o que você busca. E eu quero receber o que eu busco. E aí faz uma lista, gente. Faz uma lista. Sem ter medo, sem ter pudores, sem se achar não no direito, não se achar merecedor, merecedora. Apenas, faça essa lista. E para quem está aí, né? Não está num relacionamento, você está sem ninguém. Começa a jogar para o universo. O que eu busco num relacionamento? Como que eu quero que seja? Eu quero que tenha lealdade, fidelidade, respeito, amor, admiração, afeto, companheirismo, gentilezas, né? Favores, tudo pensando que se eu quero receber isso, eu também preciso entender que é importante eu dar, tá? Não será igual, né? Do mesmo jeito. Não é porque cada um é cada um. Mas eu preciso ter essa consciência. Porque senão a gente entra muito naquela relação de que só eu recebo. Não, também não é bom. Não é bom para você. Não é bom para aquele que está dando. Não entre em equilíbrio desse jeito. Se for assim. Então, pensem sobre isso. Quem quiser, faça uma listinha aí. Compartilhe o que eu espero de alguém. O que eu espero nas relações. Boa noite.